O cadeirante vai ter que ressarcir os cofres públicos do Estado. Ele processou o governo estadual e a supervia por falta de acessibilidade. Isso porque o rapaz não conseguia acessar o trem de jeito nenhum, morando em queimados, estudando na UERJ. Ele venceu a batalha do judicial, mas logo depois, acredite você, o Estado recorreu contra o cadeirante e agora ele vai ter que devolver a quantia que recebeu para pagar o transporte particular. A reportagem é da minha loura, Melissa Munhoz, pode rodar. A Via Cruzes começa ao pegar um ônibus que sempre demora e quando chega, o elevador emperra, não desce e Igor precisa ser erguido. Bom, a gente chegou aqui no ponto de ônibus, próximo à estação de queimados, nós descemos, mas e aí o que acontece? O elevador emperra, em guiça, o motorista está aqui tentando consertar, o Igor está ali aguardando para poder descer. É difícil, né Igor? É, porque é difícil, isso é a dificuldade que o cadeirante enfrenta no dia a dia. E continua na estação de trem de queimados, onde não há acessibilidade. Até agora foi relativamente tranquilo chegar aqui até a estação, porque tem uma rampa e a cadeira é motorizada. Para passar na roleta, vocês viram que os funcionários abrem a portinha. Agora, para descer para a plataforma, aí, meu amigo, aí realmente é difícil, porque são 33 degraus. Olha, chegaram aqui dois agentes de controle, que são esses que estão com o coletezinho ali, um segurança que parou aqui para ajudar, e esse outro agente de controle que já está sem o uniforme, porque estava indo embora, mas parou aqui para ajudar os amigos de trabalho e também o Igor. A viagem dura quase duas horas e, enfim, chegamos à estação do Maracanã. É uma viagem intensa, você não consegue nem laxar, porque podem esbarrar e a cadeira ligar, ela fica balançando, a tensão é grande, a preocupação. Cansado de passar por isso todos os dias e obstinado em ultrapassar os obstáculos, Igor processou o Estado e a supervia. Logo, na primeira instância, ele teve uma vitória. A justiça mandou a concessionária fazer obras de acessibilidade no prazo de 180 dias, sob multa diária de 10 mil reais. E recebeu 16.800 para ter uma locomoção, enquanto a construção da supervia não fica pronta. Igor pagou o serviço à empresa de locação de veículos e passou a ter direito ao transporte pelo período de três meses. Mas aí começa um outro problema. O Estado recorreu, alegando que teria muitos gastos e daria um tratamento diferenciado a apenas um deficiente físico. E pior, a desembargadora Elda Lima Meireles derrubou a liminar, determinando Igor a devolver todo o dinheiro concedido anteriormente. Os colegas universitários se mobilizaram, criaram uma página na rede social para arrecadar dinheiro para ajudar a pagar a quantia. Além da vaquinha, os estudantes solidários fizeram um abaixo-assinado para que a supervia construa logo o elevador para os cadeirantes. Todo mundo ficou muito comovido e com muita vontade de ver a justiça se concretizar, o que infelizmente ainda não aconteceu. Dona Rogéria se comove com a ajuda, mas se preocupa com a situação do filho. Eu fico pensando no Igor, vai acabar esses três meses. Aí, como é que a gente vai fazer para ir? Para ir, para voltar, quem vai levar ele, quem vai trazer, que é só ele. Mesmo que seja de trem, eu não vou deixar ele ficar sozinho por aí. E Igor, que cursa Direito, dá uma aula de cidadania aos governantes, que fazem pouco caso dos portadores de necessidades especiais. Eu estou pedindo só o direito a ter acesso à educação, o meu direito de ir e vir. É complicado porque você, como estudante de Direito, sabe que aqueles que decidiram isso passaram pela mesma situação que você. Eles sabem o peso que tem uma UERD no currículo. Então, assim, é muito complicado. Eu não tenho como devolver também esse valor. Eu não tenho como devolver também esse valor.